Ele tem uma ótima impressão. Eu fui colega secretário de Rui durante todos esses anos, seis anos praticamente tivemos juntos, primeiro ele nas relações institucionais e depois na Casa Civil. Acho que ele tem um toque importante de gerenciador e estive viajando com ele, inclusive essa semana, a Planaltino e a gente vê principalmente o enfoque, a preocupação que ele tem com a saúde, com a educação, com a segurança pública. Acho que é importante, vai ser um governo de realizações, um governo de gestão importante. É verdade, e é verdade. Eu acho que o governo, eu não faço oposição por oposição. Eu acho que se Rui adotar o modelo parecido com o governador Jacques Wagner, não tem outra saída, vou ter que ser oposição. Está aí o desmatamento em todo o Estado, está aí o Parque Metropolitano de Pituaçu, que eu já fui coordenador, todo desmatado, está aí os animais na rua. Então, eu vou fazer uma oposição sim, mas uma oposição, acredite-se, uma oposição consciente, já que se Rui tentar melhorar a forma dele, o de administrar e não tentar ser parecido com o Wagner, obviamente a gente vai votar em projetos bons. Mesmo o partido, às vezes, tendo aquela divergência, né, teve o deputado, o Marquinhos, Marquinhos Viana, dizendo se situação do governo. Não, mas já conversei, o Marquinhos também é oposição. Já fizemos um bloco, o bloco está sabendo de primeira mão. O bloco que vamos anunciar hoje é PV e Democratas. Então, o Marquinhos já assinou, vamos para a oposição. O Rui conhece a política, porque foi ação institucional, conhece a administração do Estado, foi da Casa Civil, então nós sabemos muito sobre o que se passou nesses oito anos. Rui é essa figura e nós temos muita confiança que fará um ótimo governo. Olha, nós esperamos dialogar. Eu acho que todo o diálogo na democracia, ele é fantástico, quando ambas as partes querem dialogar para evitar conflitos. Então, nós estamos dispostos a dialogar. Esperamos que o governo venha, dialogue, tenho certeza que com o diálogo a gente vai avançar em muito.